Salve, salve galera! E aí, tudo bem? Meu nome é Alain, sou o canal Sua Benefício. Quero falar nesse vídeo sobre começo, né? Começo. Mas é começo de relacionamento? Não, não é começo de relacionamento. Começo de relacionamento é tão bom, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o começo das coisas profissionais. Quando a gente começa algum projeto. A gente... é engraçado. O ser humano, ele sabe que as coisas não acontecem assim do nada, sabe? O ser humano sabe que as coisas não acontecem de uma hora pra outra. Mas mesmo assim, a gente acha que tudo vai acontecer de uma hora pra outra. Porque é a nossa mente, é a nossa mente. A gente começa um projeto e a gente acha que já vai estar sentando lá na cadeira de cima. Mas não, a gente sabe que tudo começa do pequeno, tudo começa do pouco. Eu, principalmente no futebol. Eu ia jogar bola com os caras no campo e eu chegava... Gente, é eu agora! É eu agora! E eu quero chegar de titular. Porque eu sou bom, que o pai é talentoso, vou jogar de titular e ninguém vai parar o pai. Porque eu dou sainha, dou chapéu, dou caneta e tapa na cara. Não, não, exagerei, gente. Senão eu vou apanhar. Não, não, não é isso não. Mas eu vou fazer o melhor, eu vou fazer o melhor. Então, por favor, gente. Aí, gente, chegava o técnico da equipe e falava assim... Você? Você é banco. Você vai ficar no banco. Você é palhaço? Como assim eu vou ficar no banco, gente? E quando eu ia trabalhar com obra, gente, eu já pensei que eu já ia ser mestre de obra. Eu já pensei que eu já ia chegar já top demais. Vamos trabalhar com obra, vamos trabalhar, gente. Vamos lá, vamos lá. Eu pensei que eu ia chegar já dominando nada. O cara já me deu uma marreta, um pontalete na mão e falou... Meu filho, vamos trabalhar, meu filho. Vamos se virar, meu filho. Vamos, vamos, vamos. Eu fiquei trabalhando mais que pandeiro no pagode, sanfona, no forró. Eu carregava mais peso do que balança. Eu não aguentava mais carregar peso. Eu suava, pior que tampa de marmita. Eu não aguentava mais, gente. Trabalhava demais na obra. Tá maluco? Eu fiz esse canal, eu pensava assim, mano, eu vou fazer um vídeo. Esse vídeo vai bombar. Esse vídeo vai alcançar milhares de pessoas. Eu vou alcançar o planeta. E aí eu olhava, tinha cinco visualizações. Eu falava... Era uma vez o canal só benefício. Eu vou desistir, eu vou desistir. Porque assim, quando a gente tá numa situação difícil, a gente logo quer parar. A gente quer logo desistir e falar, não, não vai dar certo. Só que a gente esquece que quando uma planta, ela é plantada, o crescimento dela se dá por baixo, através da raiz. E a raiz a gente não tá vendo porque tá debaixo da terra. Às vezes você tá num projeto e só tá a raiz crescendo ainda. Você não consegue ver. Só que o fato de você não ver, não significa que não está crescendo o seu projeto. Ou seja, tá crescendo, mas você ainda não está vendo que tá crescendo. Por quê? Porque tem um tempo de crescer. Tem um tempo do crescimento. E às vezes a gente pensa que é chegar, vou montar um negócio aqui e agora vou explodir, vou ficar famoso, vou ganhar muito dinheiro. Só que a gente sabe que a realidade não é essa. As coisas crescem gradativamente. As coisas crescem aos poucos. As coisas crescem devagarinho. Não é chegar e vou enricar. Não é chegar e agora sou patrão. Não é chegar e vou ser titular, não. Quem já foi titular no campo, já foi reserva. Quem é mestre de obra, já foi peão de obra. Quem hoje é empresário, já foi empregado. Quem é patrão, já foi empregado. É assim. A vida é assim. Se começa de baixo. E o mal de nós é que a gente quer começar lá em cima. A gente quer começar igual as gaivotas. Só que a gente sabe que a gaivota tem asa. Só que ela já não nasce no ano. A gaivota, ela não tem um filhote lá do céu. Ela não para ir voando. E o filhote cai e sai voando também. Não. Ela para no ninho. O filhote cresce as penas. E depois que aprende a voar. Não é assim, galera? Não é assim? Você está pensando que você é quem? Você está pensando que você é o Mr. M? Você faz mágica assim? Apareça a riqueza. Apareça a vida boa. Apareça o luxo. Apareça. Gente, a gente não existe gêmeo da lâmpada mágica a não ser no Aladim. A gente... A gente... É como eu ouvi dizer. O único lugar que a pessoa entra pobre e sai rica no mesmo dia é filme. A vida não é assim. Só que a gente pensa que a vida é assim. Que a gente é Mr. M. A gente não passa nenhum palhaço se a gente pensar desse jeito. As coisas acontecem gradativamente. O conhecimento e as riquezas, as coisas acontecem gradativamente. É isso aí, galera. Antes do Steve Jobs criar esse celular stop, a Apple, o que ela é hoje, ela nasceu numa garagem. Ela nasceu numa garagem. E aí está o nosso problema. A gente acha que as coisas vão nascer gigante. Gente, o que nasce gigante é filhote de baleia. Para nós. Mas para a baleia ela é pequena ainda. Ela nasce gigante para nós, mas para a baleia ela é pequena. Então é isso, galera. A Apple nasceu numa garagem. E você quer começar? Eu vou começar top. Eu vou começar lá em cima. Gente, não é assim. Não é assim. Eu vou pegar, eu vou pegar dinheiro, eu vou comprar uma mansão. Sendo que você pode comprar só um barraco. Como é que você vai comprar uma mansão agora? Se você pode comprar só um barraco. Não, eu vou chegar e vou comprar uma limusine porque eu quero andar de limusine. Eu quero andar de Mercedes. Se você pode comprar só um Fusca. Compre um Fusca. Depois você junta dinheiro e compra uma Mercedes, compra uma Ferrari. O pior de tudo é quando a gente tenta ser uma pessoa que a gente não é. A gente não tem condições de comprar uma Ferrari. E aí a gente vai querer comprar uma Ferrari e fica passando fome. Você e a Ferrari, a dupla sertaneja. A Ferrari sem gasolina e você sem comida. Só era o que faltava, né galera? Então é isso, gente. Vamos caminhar no progresso. Vamos caminhar aos poucos. A gente chega lá. Não vamos colocar a carroça na frente do boi, não. Coloca o boi na frente da carroça. E as coisas vão dar certo. Às vezes você pensa assim, nossa, mas eu não tenho nenhuma condição de começar. Meus recursos são poucos. Não importa se os recursos são poucos na hora de começar. O importante é começar. Quer vencer? Comece a lutar. Quer crescimento? Cuide. Se especialize. Quer realizar? Acredite. Tenha fé. É nóis. É nóis.